Olá, Vale! Toda descabelada, parabéns! Hoje estamos aqui com mais um quanto eu paguei em São Roque Primeira parada aqui, vinícola Palmeiras, muito legal Achei os preços bacanas e vou tentar trazer mais aí para vocês A vinícola Palmeiras foi a nossa primeira parada e, na minha opinião, depois de ter feito toda a rota, continuou em primeiro lugar Pois os funcionários são extremamente atenciosos e o lugar é extremamente calmo e não é lotado Pagamos aí R$ 10,00 na degustação e R$ 16,00 cada vinho Esse é o restaurante e Empório Tia Lina Ele fica bem pertinho da vinícola Palmeiras, então vale a pena dar uma conferida Aqui temos a vinícola Góes, que é uma das mais famosas de São Roque O preço também é acessível, como você pode ver, R$ 14,90 começando por alguns vinhos E ela é uma das mais lotadas de toda a rota do vinho Já essa parada se chama VC, Vinhos Cangueira Se você gosta de tirar foto, é um ambiente bem legal Pois tem bastante verde e algumas fontes de água imitando a caída do vinho Nos fundos da VC tem um ambiente verde bem legal, com parquinhos E onde você pode até brincar com o seu pet E além do mais das outras fontes de vinho, para tirar sua linda foto Já na Quinta do Olivardo, temos o delicioso pão português, tradicional da Ilha da Madeira E se você quiser almoçar no restaurante deles, vocês tem que ter um pouquinho de paciência Porque é outro ponto muito visitado e bem concorrido E é na Quinta do Olivardo que ocorre a atração Vinho dos Mortos A degustação de vinhos, queijos e salames é R$ 20,00 por pessoa Bom, finalizamos a nossa rota do vinho na Vila Dom Pato Onde nós almoçamos no restaurante deles E eu já de cara, super indico, inclusive, editora, por gentileza, coloca na tela aí o Petit Gâteau da Vila Dom Pato Se você for em São Roque, você precisa comer o melhor Petit Gâteau da vida Sabe? É o melhor assim, olha que eu já comi Petit Gâteau O preço também achei um pouquinho caro, mas a estrutura é muito boa, então vale a pena o preço E depois disso, meu amigo, fomos aí para a pousada Porque vale super a pena você passar um final de semana lá, escolher uma pousada bacana que tem a piscina Se você for com o crush ou com a crush, pode ter certeza que você não vai se arrepender São Roque é um lugar muito legal para ir a dois Se você gostou desse vídeo, deixe aquele like, ative as notificações e se inscreve no canal Um beijo, meus queridos amigos do Vale e até o próximo vídeo, tchau!